E é, 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 essa. Quem tá com esse eco, velho? É a... Nossa, deixa eu ver quem tá com eco. É não, é o Gui. Tá, tem dois Gui. Tá. Como assim? Como assim? O Gui, calma aí, tá com muito eco, mano, muta. Beleza. Mano, tem dois Gui no grupo. Gui, Cauê e Gui e Souza. Ainda tá escutando eco, velho. Jogando Fortnite com os amigos. Tem mais alguém com eco, eu acho, então. É. Eu caio no outro. Eu caio no equipado. Ô, ô, Madruga, sabia que tem um cara aqui? Tem dois canais do mesmo nome que tu? Uhum, sabe, Gustavo? Eu sei disso. Do mesmo nome que tu? Ai, deixa eu abarcar. Vamos dar um salve na live. Ô, Madruga. Oi, oi. Eu que convidei meus amigos pra assistir a live. Ai, sim, pô. Deixa eu ver se minha live tá notificando. Se eu tô notificado, é. Cara, o YouTube não tá notificando minhas lives, olha, ultimamente. Ai, apareceu. Não, sim, mas pra outras pessoas eu tô dizendo. Não tô dizendo pra quem me segue. Ai, melhorou, melhorou, melhorou. Vou ter que matar com ela. Vou ter que matar com ela. Moral, agora. Que ruim. Eu vou ter que matar aqui. Não sei se eu já deixa eu ver. Hummm. Tá. Todo mundo tá. Pera, deixa eu ver. Agora não. É o Gui, pera aí. Deixa eu ver. É o Gui. Não, pera. Eu muntei todo mundo. Não, pera. Tá, muntei todo mundo. É o Gui, galera. É o Gui que caui. Ó, rapazada, o Gui muda, caralho. Muta, muda, 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 muda. Se muda. Eu, eu? É, Gui que caui. É o Gui que tá com eco. Mutei, por favor. É... Ô, Fred, eu só vou ter bateria. Agora que eu tô ligando ele, por quê? Ah, tá. Aí, vamos ver. Ah, é, montou já. Valeu, ó. Bom, ele tá com eco, né, mas... Ô, Fred, Sérgio, esteve em Madruga Yt no teu YouTube. Espaço Yt. É, Espaço Yt. Daí vai ter um cara fazendo live, daí vai tá com a gente inteirinha. Daí dá like também. Tá, mas o nosso nome já tá ligando. Ah, tá. Mano, eu tô em jogos de todos os mapas aqui que a gente já jogou, velho. Eu enjei de todos, velho. A gente jogou... Vai de tudo afosso. Não, vai de tudo afosso, não. Passa o líder aí pro grupo, Gui. Onde? Passa o líder do grupo aí. Não sei como é que você virou líder. Só vi bole. Este modo? Meu Deus, eu já terminei a escritorada. Ah. Pronto, ligou meu celular. Vou botar aqui. Madruga, Espaço Yt. Isso daí? Não precisa escrever Espaço, é Espaço mesmo. Deixa eu ver se o grupo tá público. Ah, não deu pra ver. Boa noite, galerinha. Pronto, vou botar aqui agora. Madruga, Espaço Yt. Tá. Fico lírico. Já não correu, só vou botar aqui. Pega a pintura. Vem se quiser. O que? Madruga? Oi. Ah tá. Tudo maiúsculo ou... Minutos? Ah, minutos. Tudo, tudo. Aham. Tudo. Uma foto do... Coffee Dutch. Ah tá. Gold Pump. Achei. Não me mata. Não me mata. Não, não me mata. Pronto, voltei. Mas não é pra me matem, né? Que eu vou... Eu vou... É, falta uma caseira do coffee Dutch. Achei. Daí vai ter uma live que está agitada uns 4 minutos. Tem, eu já sabia que é uma cristal. Pelo menos eu tô fazendo isso agora. Ah, eles vão ficar dando isso pra mim, velho. Agora eu posso... Eu posso me matar agora. Eu posso me matar agora. Oh, Madruga? Oi. Sabe, meus amigos, eles estavam... Não, eles começaram a brincar. Não, vai, sabe? Os caras eram... Sem perna. Os caras eram calos. Aham. Oi. Tá dando eco? Não. Não. Tá, mas não sei. Um pouco, não sei. Não, 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 não. Nossa, mas tem salão do nada. Não, não, não. Não. Vai ter uma bolsa picareta. Madruga, vai ter rubá? Brile. Ah, não. Vai ter rubá. Brile. Não, não, não. Não, não. Ai, não, não. Vai ter rubá. Não, não, não. oi morri eu tô muito bom oi 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 ae Ai, ai, bora. Ganhei. Oi. Eu não estou com a Ana? Eu não estou. Tá bom. Mas a Ana só passou dois para 310 horas. Não! Gui, eu te odeio. Quase. Ó, quem gosta de miojo aqui, levanta a mão, é, fala eu. Quem gosta de miojo, fala eu. Eu. Eu adoro. Miojo sim, mas meu jucuro é muito melhor. Ué, vamos embora. Eu uso só o maluco. O que? Oi? Eu uso só o maluco. Miojo jucuro é muito bom. É, muito bom. É, muito bom. É anime? Miojo jucuro. Miojo jucuro, nossa, cara. É muito bom, cara. Eu sou muito anime, meu Deus. o grupo tá não é um negócio de sensibilidade beleza agora se a picareta bora só picareta só picareta não foi agora e quando ela pode picar isso que isso vai levar para a picareta e vai levar um bom né Vai, libera. Eu peço dois caras de um, um, um. Olha aí, dois caras, porquê, um. Olha aí, dois caras. Olha aí, dois caras de um. Olha aí, dois caras de um. Nossa, velho, que bala cagada, mano. Acho que eu acertei no Gui essa. Foi? Gui. Te acertei uma bruxa surfista que te acertou uma bala na cabeça? Uhum. Já fui eu. Parece que no cabra que eu vou acertar também. Beleza. Danilo de fria. Madruga. Oi. Nossa, que me lembro lá. Eita, como ele tá de boa. Eita, como ele tá de boa. Eita, tá muito de boa. Ah, não, não vou montar, não. Tá muito de boa. Ah, velho, quem que ganhou? Madruga. Ah, não podia matar o Cauê. Madruga, ele tava muito de boa. É, mas ele tava muito mais de boa. Ah, velho. Eu tava mal bom nessas partidas. Tô mal bom. Ganhei. Ah, eu não sabia que era uma droga. Ah, o Gui veio... Nossa, bola de bola. Não, não, não. Nossa, madruga. Ah, mano. O Gui tá mortinho. O Gui tá sem de vida. Meu Deus. Vale falar a vida. Não. Não, não, não. Mano, o Gui tá... O Gui tá quase no... Ah, não, não tá mais, não. O Gui é o melhor. O Gui é o do Cobra Kai. Então, o Gui é o melhor. Ô, mano, é... Não, não tá parecendo o negócio lá. Ponto de exclamação. Nossa, Gui. Gente, agora o que eu lembrei é que eu tava em live. Digita ponto de exclamação nick e vai aparecer. Ponto de exclamação nick. O que você quer se comentar ponto de exclamação nick? É, eu também não sei. É, meu amigo. Oi. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Quem que mandou mensagem? Mandaram alguma coisa em minha live. Espera aí, hein, cara. Eita, como tá de bom. Pronto, menino, só entrar no grupo e jogar. Pra ser feliz. Lembro sim. Me inscrever no canal, beleza, mano? Eu me carreguei pra jogar, mano. Eu me carreguei pra jogar. 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 Nossa, que cara lixo. Olha como ele tá de bom. Mas ele se melhorou muito, velho. Não sei porquê. Eita, como a magia tá de bom. Ai, Zé Costinha. Diabo. Quem eu vou entrar no grupo? A Madruga. Beleza, filha. Entra aí no grupo. Nossa senhora, o Madruga é o melhor, gente. Vocês não sabem o que esse Madruga é? Ele é o Flakes Power. Né, Madruga? Madruga Flakes Power. Não dá mais uma mensagem, velho. Não dá mais uma mensagem, quem? Se quiser fazer timinho... Posso entrar no teu grupo? Ô, Madruga, eu acho que o grupo tá privado. O grupo tá privado? Tá público, pô. Ah, não. Tá público. O cara que pediu pra entrar ainda conseguiu entrar. Tá público aí, Nathan. Nossa senhora. O cara da minha live tá pedindo pra entrar no grupo. Aí sim, gente. Tá muito obrigado, velho. Nossa, Madruga ganhou facinho. Ah, eu falei pro cara, se vocês quisessem fazer timinho, eu podia fazer, mas... Eu não quero. Eu quero. Então faz comigo, eu sou a bruxa surfista. Pode fazer timinho, quem quiser. Nossa, Madruga, eu te odeio, velho. Quem não viu o cara que morreu? Mas eu vim com o cara aí primeiro, antes de morrer. Eu nunca vou fazer... Eu mando mais uma, só... Ó, gente... Só tá aparecendo pra mim, convidado. Eu vou... Adicionando a Epic aí, que eu te tirei de amigo sem querer, beleza? Só falta dois subir aí pra aí, bater a 710 agora. Qual que é o teu nome mesmo? Deixa eu ver aqui... Agora, o Gui é o nosso. Que parecia aí? Te convidei aí. Nossa senhora! O Gui é o melhor. Fala o ciclone. Ai, ai. Rapazes, eu mando que os comandos do bote do chat estão na descrição da live aí. Tchau, gente. Que eles verem saber só. Tchau, gente. Vai sair? Não, vou jogar pra valer agora. Ah, tá. É. Bora ver. Mas quem que vai jogar pra valer? Dica, ué. Eu tô comendo na voz. Meu Deus! Eu não tenho a voz desses... Desses o quê? Esses caras. Eu ia falar trouxa. Acabei de matar um, spamando. Ai, claro. Eu não tenho a voz desse, cara. Eu não tenho a voz desse, cara. Quem é esse cara? Deve ser da família live. Ó, o que é? Ah, é o Luan? É o Gui. Ah, não. Sei lá. Quem é esse cara? Ah, eu vou cobrar. Ah, meu Deus. O que é esse cara? 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 Tomou 33. Toma, madruga. Quem mandou ficar spamando? Ah, é? Para de focar, cara. Pelo amor de Deus. Vou eu focar nessa isquinha aí de ouro. Ai! É o quê? Vem me matar pra morrer, então. Ô, Gui. Agora, cunha, 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 cunha. Ó, esquindora, ó, madruga. Madruga dá 50 no carro. Caraca. Nossa, a gente tem a parede errada, hein? Ah, velho, não dá pra jogar com esses merdinhos. Deixa eu ver aqui o que o cara comentou aqui. Não! Deixa eu ver aqui o que os caras mandaram aqui. Vou jogar agora e aceitar. Beleza, Luão. Eu duvido é quem ganha. Eu duvido de... Ó, agora... Tá, tá, tá. O que vocês estão pedindo, vocês vão tomar. Tu vai ativar agora, né? Agora eu ativo. Deixa eu matar o primeiro. Já matei. Não sei se não era pra matar, mas já matei. Agora, agora. Eu não sei. Pode, vai, é pra isso, né? Ó, esse ciclone aí. Ele é um bosta. Um lixo. Ó! Que é? O que é? O que é que ele é um bosta? Pelo amor de Deus. O que é melhor do que esse ciclone de merda? Olha, acabou de matar o ciclone, eu acho. Ô, bosta do celular. Só tem tempo, viu? Mas viu que você viu umas mensagens? Do meu chat? Não, do celular. Do celular do WhatsApp? É. Vive do... Não, não, eu sou o Matheus. Ô, Madruga. Oi. Ô, eu vou... Ô, cara, desculpa, mas eu vou jogar com o meu amigo que eu faço uns... Dois anos que eu não jogo com ele, cara. Então, você tem ele adicionado há quanto tempo? Ó, você já saiu? Não fala nada. Game... Hã? Fica fazendo história, mas o cara não se tomou nisso da rodada. Tava sem tudo. Ó, o Gui saiu do negócio e depois ele... Amassai ele, Gui. Amassai ele, Gui. Nossa, mas eu morri. Amassai ele, Gui. Amassai ele, Gui. Amassai ele, Gui. Amassai ele, Gui. Mas eu morri. O Gui Souza. Ah, então fala Gui Sou... Gui Z. Não, mas... Não, só F. Ah, vou pegar a mamãe da Pelão, então. Alguém me convidou, cara. Alguém, cara. Ah, agora vai todo mundo sair do grupo. Por causa de amigo. Quem que eu tô matando aqui? Acho que é o Madruga. É? Ai, Zé Costinha. Vem de frente, então. Bostinha, véi. Ai, foi o Gui Arte. Obrigado, Anônimo. Muito obrigado. A rainha Elizabeth morreu. Aham, morreu hoje. Hoje ou não? Sei lá. Foi hoje. Ela foi a segunda mais velha. Sabia? Tô com de vida. Oi. Ela foi a segunda mais velha a morrer. Óbvio que não. Óbvio que não. Tem mais gente mais velha que ela. Então, ela foi a segunda mais velha a morrer. Não. Ah, tá, morreu. Não, pô. Tem muito mais gente mais velha que ela. Isso que eu tenho que convidar pra grupo, vai. Ah, não, lembrei. O meu bisavô, acho que é. Tem muito mais velha. Tem um bisavô, acho que é. Tem um bisavô, tá vivo ainda? Não. Tem um bisavô. Tem um bisavô. Ele morreu quase um bisavô, acho. Tenta e nove. Eu quero somar. Fica também me convidando pra grupo, velho. Eu não vou entrar. Não, não entre. Você fez 65 pontos já. Nossa, eu tô em terceiro lugar. Sonha, 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 sonha. Ó, acho que minha avó vai fazer 60 anos. Entendi. Será que tem pessoa que já aguentou há 101 anos? Tem. Tem? Só que acho que em outro país, então. Não, tem brasileiro com mais. Sério? Tem, tem brasileiro. Spam e mata. Nossa, madruga. Vai, pega mais costinha. Vem me prenda, então. Ó, eu vou convidar um cara aqui, beleza? Tá bom. Se eu achar ele, né? Ô, Luan, você aceitou meu pedido? Aceitou. Tenta entrar no meu grupo. Ele disse que tava privado, o grupo. Mas tá público. Ah, não, 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 não. Esse cara bom aí, esse bom aí. Não é bom. É ruim. Rapazada, falta só um pra 710, ó. Tá 710? Tá 710. Like? Descrito. Ah. Você já tá no 700, achei que você tava no 400 ainda. Tá doido? Faz muito tempo que eu sei dessa lista. Aham. Quando eu vi, você tava com 400. Eu acho que foi mais de um ano que eu gostaria de fazer isso. E é muito tempo, né, mano, para o solta de senso. Eu já fui lá mais de dois anos já. Ó, quando você tiver código de apoiador, eu vou te apoiar, beleza? Daí, quando eu tiver código de apoiador, eu vou me apoiar, beleza? Sim, sim, sim. Sim, quantos seguidores? Eu acho que eu não sei. Quanto, você até foi. Eu não sei. Você tem que saber. Por aí eu tenho uns... No meus cálculos, eu não bati 50 ainda. Ah, enfim. Mas, pô, sei lá, vai fazendo muito a praia, tá ligado? Tem que fazer bastante, tá ligado? É que eu tenho pouco tempo pra jogar. Eu tenho mais de duzentos e poucos vídeos pra jogar. É, acho que sério. Se você tiver lá, não me mata. Que eu tô arrumando meu loot. Se você tiver, acho que você... Não me mata. Que eu tô arrumando meu negócio. Acho que você tem mais de... Mais de... Ou, mas eu não tô encontrando uma coisa. Não, mas você tava construindo aí. Terceiro de minha nova sense. Ó, daí... É... Tem que ficar dia e noite fazendo live, véi. Padruga. Oi. Também... Tem que ter bastante vídeo. Acho que você tem mais de trezentos vídeos live. Tá doido ou não? Eu tenho mais de duzentos e poucos. Ainda não. Não cheguei a trezentos ainda. Trezentos. Acho que você já chegou. É que eu tenho muito pouco o jogo pra jogar. Eu tenho Fortnite. Tenho Black Brav Soul. De novo. Como assim, mano? Que sortudo, velho. Tenho GTA. Sortudo, velho. Sortudo. Ó, eu tenho nove anos e jogo GTA. Entendi. Tem umas coisas bem besterenas. Eu tô com... Eu comecei mais cedo até agora. Pô, eu posso te falar uma coisa? Oi. Eu tô com um cedo de dinheiro. Entendi. É que eu não tinha até titular. Eu tenho nove anos, então. Hã? Ah, nada. Você vai pegar o passe, não? Quer? Você não vai pegar o passe? Qual passe? O passe de batalha aqui vai vir. Ah, vou. Comprou a shift card. Ah, vou. Eu soube essa, né? Ó, mas eu acho... Qual parceria que você acha que vai vir, mano? O conômetro de dias pro evento ao vivo. Se tiver evento ao vivo, já adivinha que já tinha. O Fortnite não tá mais ainda se voltasse pra ver o Scott. Mas não vai voltar. É. Se voltasse, se tivesse mais algum evento... Se tivesse evento nessa temporada, no final dela, já teria aparecido o conômetro. Acho que é. Cono, cono, con... É, tá certo o conômetro? Cronômetro? É, cronômetro. Acho que já teria aparecido, né? Nossa, mas de Deus! Meu Deus! Agora, você passou uma vergonha? Isso não é muito raro, porque muita gente comprou. O quê? O Travis Scott? Mas ele é raro também, né? É, raro, porque... Não é tão fácil encontrar ele na parte dele. É. Mas também não é difícil, né? Já encontrei uma galera com ele. É. Eu tô tentando comprar esse passe e também eu tô... Eu também quero comprar a foice. A foice ou o machado de... Machado doce lá? Ah, eu tenho dois. É muito da hora, galera. Qual que você acha que é o melhor? Só que o machado doce é lido dentro do seu doce, você sabe, né? Eu sei. O machado doce é muito... Machado doce é muito carinha, né? Ele é muito tryhard. É bem? A mint é muito mais da hora, mas... Tipo, aqui não tem mint é bom o machado doce. Eu queria ter o Deadpool. O Deadpool? O Deadpool. A picareta é o Deadpool? Não, o Deadpool é skin do Deadpool. Eu peguei, mas... Muito feio, cara. É, né? Nem por causa do rosto dele. Ele tinha o skin inteiro que é. Não gostei. É, pior que ela é feia, sem máscara. Não, não é a cara dele que é feia. É da hora, eu achei muito zica. Mas brinquedo skin dele não é muito da hora, pô. O traje... Também. Eu queria ter o... O Travis, que combina com tudo. Com tudo que tiver na roupa, ele combina, né? Só a mochila. A picareta, acho que ele combina com tudo, né? A mochila é muito da hora, velho. A mochila é muito da hora. É da hora? Peguei. Peguei. Sai daqui, ciclone. Só ganha box site. Sai daqui. Sai daqui. Ô, Madruga. Bora tentar matar eles. Bora. Eu quero ir com... Eu quero ir x1zinho com vocês. Ah, esse cara só ganha box site. Isso é da mãe. Que ódio desse maluco. Bicão é... Mata esse cara. Mata esse cara. Ação, velho. Esse clã é muito cagado, mano. Ô, velho. Eu vou... Bora se juntar e bora matar esse cara. Bora. Mano, não. O problema é que ele só ganha box site, cara. Ele só ganha box site. Não dá pra mim. Bora se juntar e matar ele. Bora se juntar e matar ele. Bora, bora. No próximo box site, no caso, né? Porque aqui ele não consegue. Aqui, filho. Ele treme. Aquele treme. Ele treme. Quem é esse cara? O que que entrou? Nossa, mano. O ciclano me matou, velho. Meu lixo. Ô, Madruga. Oi. Tem pessoa que gravou mais de 1.200 vídeos. Você sabia? Quem? Uma pessoa. Ah, tem gente que vem muito mais. Você viu que Neymar saiu da copa? Ciclano já morreu. O Neymar? É. Ele vai jogar copo. Ah, ah. Por quê? Ele sai. Ele foi scint do copo. Quer ver o vídeo? Não foi, não. Vira, velho. Espera aí. Porque eu vi um carro no céu. Não é música do carro no céu. E meu vídeo acabou de bater 600k de... Se vê no ciclone, eu lute, rapazada. Não se mata todo mundo. Só mata o ciclone. Não, pode se matar também, né? Mas foca no ciclone. Olha aí, Madruga. Agora eu vou morrer por causa da sua, viu? Pode encontrar ele, filho. Me fala, por favor. Achei. Eu vou fazer a língua daqui a pouco, mano. Ele vai fazer isso. Que bom pro site, ele é bom, cara. Filha da mãe aqui. Ó, já matou, ó. Já, ó. Tô avisando, irmão. Não chegue quase pra ele. Eu acho que é bom. É quanto que ele vai matar? Madruga, só tá aí eu e você é o ciclone, eu acho. Madruga, eu te ajudei, filho. Eu matei o ciclone pra tu. Mano, eu te odeio, velho. Eu matei o ciclone pra tu, mano. É, mas sobrou mais dois. Alguém tinha que morrer. Porque não sobrou alguém. Mas pelo menos matei o ciclone, o melhor. Agora eu sou o melhor. Ó, porque eu tô em quinto lugar. Não sei, tem que fazer aqui pontuação. Não é só fazer aqui. Tem que sobreviver também pra ganhar ponto. É? Tá com... Tá bravo, é? Bravo, é? Bravo? Tá bravo. Agora eu sou a boa. Tá bravo. Tá bravo. Nossa, mano, acabei de acertar um tiro na cabeça. Filha da mãe, seu filha da mãe. Vai, Léo, essa acência é muito boa. Seu filha da mãe. Morri, morri, perdi, perdi. Ah, ciclone tá com de vida, esse filho da mãe. Seu filha da mãe. Perdi, morri, eu falei. Não, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Tu tem um jogo chamado... Não. O quê? Não. Não o quê? O cara tá me achando em mim. Ah, mata o... Mata o... Madruga, mata o Madruga, mata o Madruga, mata... Mata... Mata o Madruga... Vai, querendo, eu tô com o... Vou. Já abri. Como que eu tô na Madruga? Meu nome? Jefferson. Mata o Jefferson, mata o Jefferson, mata o Jefferson. Ai, calinha, ai, calinha, ai, calinha, ai, calinha. Ai, calinha, ai, calinha. Ai, calinha, ai, calinha, ai, calinha, ai, calinha. Ai, calinha, ai, calinha. Tanta manhã, jogando a peteca pra cima, pra baixo. Vou fazer trinta quilos, tá? Madruga, foca no, foca no... No piá, no ciclone. Todo mundo. O ciclone já sabe, né? Já morreu, ciclone. Já? Já morreu, foi o primeiro. Não foi seu boneco. Vem, madruguinho. Sai, sai, sai. Deixa eu me curar. Não. Ah, nem pensei. Eu tô fulmino, eu matei o cara. Ah, morri. Queria matar uma droga. Isso, é tão. Você manda essa tropa de criança atrás de mim. Oh, agora eu vou jogar pro Vanessa. Não é do mesmo os caras atrás de você. Você é muito malandrinho, viu? Ciclone. Você vai tacar o ciclone em nós. O que é que eu fico, né? Melhor se prevenir, né? Hã? Porque o ciclone vem atrás de nós. Se não pode ir contra eles, justa eles. Ah, o ciclone aqui, rapazada. Tá no raro, o ciclone, tá no? Tá, mas chega de simir, tá, rapazada? Chega. Bora jogar de boa, mano. É muito perigo. Oh, que aí me parece o Flakes Power aqui. Cadê isso do Flakes Power? Se o Flakes Power é rápido. Ah, minha Cispa é rápida, só que eu não sei o Flakes Power. Sabe, Lu, ah, cheguei no nível 200, só... Ah, pinado, zica. Ah, gente, chegou lá o 200 aí em cima, mano. Eu tenho lá o 200 e 22. Mas todo mundo tá focando em mim, velho. Vai se ferrar. Oh, meu Deus, eu te odeio, velho. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não vai, não. Derruba ele, rapazada, derruba ele. Não vai, não vai, não vai, não vai. Madruga, você tá com 32 kills. Madruga é o melhor, gente. Tá, paz. Nossa, que você amando agora. Eu tô acendendo se alerda. Bota pro lado, é um pouquinho. Para, mano, é chatão isso na hora. Não, mas foi, eu só falei que era pra derrubar, mas eu também tava no raio. Então eu tava próprio, eu falando pra me derrubar, basicamente. Ó, eu falei pra você lá no ato, só que eu apaguei. Manda uma foto da tua cara. Tá, mano. Você nunca vai mandar. Ó, atualizou a loja. Atualizou? Tô muito bonito, velho. Nossa, pacote de orgulho. Prisma. Acho que veio coisa grátis, hein? Que coisa grátis, não tem nada de graça. Solou mais esse skin, parece um pouquinho da hora. Só esse cabelo ali que não curtiu. Mas tá bom. Ah, velho, voltou a ser skin, mano. Eu queria o... Chavoso. Que skin você voltou? Chavoso. Pô, vai ter um campeonato pra ganhar esse skin de graça, né? O Chavoso? É, acho que já tem. Não, na real, não é até skin. Não, eu quis o Chavoso. Chavoso é uma da hora, filho. Ó, Madruga. Vou aí. Tô com preguiça de ir pra aula amanhã. Eu também. Ai, que vontade de ficar em casa. Fique em casa. Minha mãe não deixa. Ha, ha, ha. Acontece. Finge que tu tá doente. É sério, mas eu tô doente. Tá mesmo? Então, uma de quê? Opa, em um parkour. Vai cuidar não, pô. Bora lá, x1zinho aí, pô. Ó, x1 não, x1 não. Já tô enjoado, já tô enjoado. Tá, ó. Vamos... Vale o... Tudo o força. Não, bora jogar um mapa de pop play time. Não. Nossa, mas se é sarna, não, viu? É, mas... Opa, que é x1, rapazada. Pra que é x1? Bora x1. Bora x1, aí depois vai outro mapa. Ô, bora todo mundo construir... Bora construir todo mundo junto uma... Como é que fala? Uma mansão. Bora. Mansão. Bora. Não. Nossa. Que dia é hoje, dia 9? Não, dia 8. Vai dar dia 9, já. Hã? Vai dar dia 9. Deixa eu ver. Eu passei dia 8 hoje. Ô, madrugada. Oi. Dia 15? Dia 16. Bora madrugar? Pra quê? Ué. Ué, porque vai ser a atualização. É verdade, né, Valer? 16? Não, é verdade, por aí. Só que o jogo, mano, tipo, não adianta madrugar, tipo, ficar o dia todo e a noite toda acordada, porque eu faço a finalização, vai atualizar tipo 11 horas da manhã, tá ligado? Não, 7 atualizou essa. Não. Essa daqui atualizou 7? Essa não. Não, essa começou a atualizar 6 horas da manhã. A gente conseguiu entrar 8. Rapazada, aperta pronto, mano. Depois não é outro mapa também, pô. A gente vai revezando de novo. Ô, daí... Onde é? Onde é? Mas é 7 da manhã que eu tô na escola. Ô, dia 16 é bem que dia da semana. Dia 16? Deixa eu ver. Não, mas eu tô dizendo que vai cair numa segunda... Eu não sei. Deixa eu ver lá no meu calendário, espera. Espero que seja numa sexta-feira. Mas se não for também, eu sei que eu não vou pra aula, filho. E eu não vou pra aula. Eu vou ficar o dia inteiro só jogando. No dia 16. 17, né? Na verdade, né? Ô, capaz de ser adiado, tá ligado? Pode ser que seja adiado na última semana. Vai cair o dia 16 uma sexta. Dia 16 num sábado. Beleza? Vai dar, vai dar. Dia 16 vai ser sexta. Dia 17... É... Sábado. Ah, vou ter que querer o grupo, velho. Quem? Não vou pegar pronto. Putz, mano. Eu cliquei? Eu cliquei. Aí, velho. Não quer apertar pronto? Não pode fazer nada daí. A gente vai revezando de mapa. Não gosta do mapa? Tranquilo, a gente vai revezando. Que boa. Ah, depois bora jogar o mapa de terror. Bora? Oh. Depois bora jogar o mapa de terror? Não. Salve, Ted. Oi, pode jogar com você. Pode sim, mano. Manda esse link no chat aí. Ô, medson. Se fosse sexta hoje, dia 16, eu não ia conseguir nada. Eu já tô com som. Se fosse foto de mulher, todo mundo entrava na live, né? Se tivesse uma foto de mulher, é... Eu entrava, eu entrava, eu ficava toda hora. Eu ficava toda hora, né? Não apertar pronto não, rapaz. Ah, apertou já. Mas tá bom. Por que eu tô com o meu look antigo? Deixa eu assinar o cara aqui. Não, não sei. Bora, né? Black Cat Red. Ô, eu quero que volte nessa temporada. O que vocês acham que vai vir no mapa novo, vai, mano? Vai vir no espaço. Vai voltar? Vai voltar. Vai vir no loot raro por causa que vai completar 5 anos, né? Dois loot raros? É por aí. É pra vir em vários loot antigos. Pra dar mais rápido pro jogo. Eu não entendi. Ô, Ted, mano, a única regra é pra ser seguido com a nova. Aí você pode ir de boa, sabe? Mas não se acha que se inscrever, né? Só faltou um pra... Fui, galera, desci. Ó, deixa eu só dar uma treinagem com a minha sense. Fala pra ninguém me matar, não. Pegar uma espada, né, de... Ah, velho, vocês tão jogando pra valer? Ah, então tá bom. Então tá bom, né? Vou jogar pra valer. Então eu também vou. Eu vou jogar pra valer. Coitado. Eita, já tomei uma bala do cara. Ah, nada. Tu não... Tô pensando nisso, né, mano? Mano, minha sense é que eu faço bem, mó rápido. Toma. Eita. Ó, deixa eu arrumar um negócio aqui, insensibilidade. Não me mata, não. Quem me matar é corno. Olha, velho. Quem que me matou? Deixa eu ver. Ó, não sei que skin era. Mas acho que era o... Sis, sis, sis. Edu. Ali o Edu me matou. Então ele é a corno. O Edu é a corno. É, é, é. Não fiz nada, velho. Acabei de entrar no mapa. Então quem que me matou? Quem que foi o corno? Eu falei, cês são surdo. Foi um tal de ciclone. Ele lona, ele... É, acho que é um ciclone. Ciclone, ciclone é um bosta. Nossa. Capinada pra tudo direito. Só matou a cena. Na hora que não era pra matar, né? Como? Mas não tava no X1. Não tava no X1, pô. Não, 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 não. Tô brincando lá. Não, não, não. Tô brincando. Nossa, mano. Eu acabei de mear o Madruga, mano. Para. Para. Morri. Velho, duvido a acertar que... Que vida que eu tava. Tava com nove de vida, mano. Tô me curando aqui agora. Valeu. Ô, Madruga. Oi. Tá aqui o time, tu torce? Que? Tá aqui o time, tu torce. A play, 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 play. Ó, Madruga, desse ciclone tá pegando pesado demais, né? Roupa, minha kill. Sim. Madruga é um merda. Ó, tô brincando, tô brincando. Ó, vai fazer cinco anos de Fortnite? Aham. Só isso? Ah, Disney fez cinquenta? Que duro. Que duro. Não fala nada. Ô, meu Deus. Não é pra falar nada mesmo. Bota, 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 bota. Joga, joga na... Bota, joga, joga, bota. Ô, Madruga. Oi. Eu vou te focar até a morte. Desse jeito é quase que for... Ótimo, você tem nove anos ainda, porra. Quantos anos você vai te focar, então? Ó, esses caras aí, teus amiguinhos de merda, estão me focando por isso. Teus amiguinhos de merda. Oi, Edu. Oi, Edu. Ah, não. Eu sou amiguinhos de merda do... Ah, não, cara. Não toquei essa, não. Não toquei essa. Eu tô com exatamente um de vida, cara. Para, para. Não, para. 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 Oi, Edu. Escreve lá, bicho, mano. O O do Hacker, ativado. Tô com muita coisa. Não, ae, ae, ae. Ah, não, cara. Não dá para atacar esse carro. Oi, Carlinhos. Oi, Edu. Parece aquele filme lá de bullying, tá ligado? Toma. Trouxa. Ô, Madruga é um trouxa. Cadê ele matar ele? Tem uma porra, 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 tem uma porra. Escondida nesse mapa aqui, Fih, você não sabe onde é que tá. todo mundo corre de mim eles são uns cagão nossa senhora velho acabei de morrer eu tô com 405 ó cadê o cadê a cadê a bazuca então madruga tem algum lugar tem bazuca de quatro tiros no mapa só que eu não sei não peguei eu vi um cara que tinha pegado então é que tá rapaz não sei então como é que você fala eu sei porque o cara tava usando em mim contra eu é bazuca de cura não bazuca de quatro tiros a 12 de quatro tiros uma bazuca bazuca de quatro tiros uma bazuca colorido uma bazuca de não sei cara agora vocês estão fodidos em minha mão vamos ver vamos então olha a arma que eu tô é mal fácil agora medir madruga vem aqui vem cá então pô agora vem cá então pô vamo 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 coitado dele cara pera para 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 quem mandou o vinho tomar e morrer para 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 toma essa balinha agora começa de novo chato sabe o que uma droga é muito bonito o láser nossa o cara com um minigã irmão madruga tá com medo gente madruga tá com medo eu tô falando ao vivo isso vem eu quero pegar o madruga eu quero pegar o madruga o madruginha tá com medo velho pega ele eu tô morrendo risada de cria 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 Nossa, para com isso, cara. Ah, velho, nem fudando que tem um coxinho ali na tua. Vem então, vem então. Pra tomar. Quer vir mesmo? Vai vir, Madruga? Vai vir? Eu troquei de 12, eu troquei de 12. A minha dose tá horrível agora. Com esse cone eu mato uma briga. Agora é dois desse cara. Mano, eu mato uma briga. Se o cara me mata, se o cara me mata, parece que o Gui. Vou dar pra uma briga. Nossa, Madruga, eu tô miado. Nossa, me pegaram com a xíria, velho. Vai te ferrar. Rizadinha de Gui, Cauê. Eita, risada. De boa. Eita, como essa risada tá de boa. Eita, como essa risada tá de boa. Tá aqui, cara. Muito graças. Mano, ele tá todo, irmão. Tá, eu tenho problema. Tá, eu tenho problema, mano. A risada do cara é muito boa, mano. É que eu tô doente. Ah, coitado, mano. Pô, desculpa. Nossa, agora eu não matei ele. Esses zumbis começam a fugir. Nossa, quem é aqui pra comer aqui, ô? Vai, picareta a tua mãe! Não, vai, picareta o peito da tua mãe. Vai, picareta o peito da tua mãe. Olha, cara. Salve, brother. Ah, eu parei de abrir, cara. Esse cara... Doze tiros, show em mim. Olha como ele tá de boa. É, é verdade que o Fortnite banha a conta com 50, 50, não sei se não, velho. Ô! A sua conta pode até ficar por um tempo desativa, mas o Fortnite vai ver se você tá com alguma coisa de errado. Se você não tiver com nada de errado, eles vão me liberar a sua conta de volta. E mesmo que tu levar banho, tu ainda tem em outra chama, se tu te lhado, antes de levar um banho maior. Então tu vai ficar aqui uma semana sem poder jogar, talvez. E depois vai ser mais... Oh! E sem tanto, Saliás, né? Olha como ele tá de boa! Padrugue. O que foi isso? Olha como ele tá de boa! Beleza, corre. Mas por que você me perguntou isso? Alguém tá te denunciando assim várias vezes. E você pode denunciar a pessoa por isso também, Neto? Sei lá. Ai, calica. Ai, calica. Ai, caralho. Ai, calica. Vamos lá, moleque, maluca. Não, moleque. O moleque falou isso? Não, pô. Depende daquilo que pode ser. Joga a raba, dá uma cavalga, tchá. Eu consegui de volta. Quando o badeiro a saudade olha aqui pra si. Para! Para! Para do extra, todo mundo te conhece. É a propriedade... Vamos morrer, vamos morrer. Oh, galera, eu dou 50... Não, eu dou 100 e eu não sei matar a madruga. Não, filho, não é mentiroso. Matei um. Oh, você conhece a piada do pônei? Por erro. Ah! Ele já sabe, ele conhece. Quem? É, se eu pudesse ir... Ele perguntou. Ia que dar... Se eu não te pudesse... Vem calar, então, minha boca. Toma, trouxa. Vem calar. Nossa, madruga, eu te odeio. Eu tenho um problema, minha vida. Ok, lá vai tomar headshot. Ai, calica. Me dá a cara, hein, por favor. Dá a cara, dá a cara. Arrugou-me aqui, velho. Caralho, ele tá vivo. Ele tá vivo, não. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, não. Desculpa, não. Madruga morreu? Pode vir, irmão. Pode vir, tá? Pode vir, tá? Vem, madruga. Vem, madruguinha. Vem, madruguinha. Tá com medinho? Vai chorar pra mamãe. Tá correndo. É, vai chorar pra mamãe, neném. Que dose é essa, mano? Que dose é essa? O ciclone tá aqui. Mano, na moral, na moral, o cara tem bazuca. Doze de doze tiros seguidos, um atrás do outro. O que mais ele tem? E aí, beleza? Ô, minha MK7 é a melhor, filho. Respeita. Ah, tá. Quem? Bôlei? O bola. Eu falei bôlei. O surdo. Falei bôlei. Surdo. Na verdade, meu nome é muito bolinho. Ah, o bolinho. Bolinha? Bolinha. Bolinho, bolinho, bolinho. Olha, o nome dele é Bolinho. Vamos comer um bolinho, galera. Tô brincando, tô brincando. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O meu? Aham. É americano. Ó, tô brincando, tá joelho. O meu papel é americano. Tô com o pau, doido. Tchá, tchá, tchá. A gente tem que ter americano agora? Não, eu não mando fazer isso. Já porque é... Tá sabendo isso aí. Ó, quem sabe que tá lendo igual em inglês? Let it go, let it go, let it speak your nose. Entra. Matei. Agora, Madruga tá correndo, gente. Olha aqui, ó. Nossa, eu não vi o meu centro pra ele carregar, mano. Ele gosta. Uh, cavalo. Ou eu vou cantar pra minha mãe. Sai daqui, mano. Que a bandida joga a rada. Dá uma cavalo. Falta aqui, Madruga. O Madruga tem medo, cês não sabem? Não, o Madruga, eu vou chorar pra mamãe. Mano, não posso recuar pra me curar aqui, porque ela fala que tem medo, cara. Não é questão disso, não, cara. É sim questão de saber o que eu tô fazendo. Nossa, Madruguinha, seu Madruga, você vai pegar costa. Eu tô morrendo. Esse cão de fervoado agora. Vem, Madruginha, vem. Ó, eu tô querendo matar o Madruga, vocês são mais chatos, mano. Não consegue, não consegue. Eu não gostei de matar o Madruga. Todo mundo é um lazareno que tá nesse grupo. Menos o Madruga. Todo mundo é um lazareno, menos o Madruga. Todo mundo é um Lázaro. Menos o Madruga. Ouviu, Lázaro. Vai ter um abanho, cara. Vai ter um abanho. Consegui aí, Sirela. Agora eu vou reservar o ataque 2. Conseguiu? Conseguiram aqueles caras chatos lá da neve. Consegui, pô. É, aqueles caras machucados. Oi. Eu tô colocando um negócio no ar. Entendido. Ó, cara, o Madruga. Que legal, Lázaro. Muito legal. Muito legal da sua parte. Tchau. O Madruga se me deixou com o outro. Eu também fio com o outro. Eu matei o Madruga. Matou, não, eu tô vivo. Rapaz, é o Madruga atacando bolinha, né, gente? Pelo jeito, Madruga. Diabo. Nossa. Eu não, eu disse, ó. Sai, cara. Eu não vou, eu não vou se grudar aqui. Tô com o nome de vida, ó. Sai, para. 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 Cadê o Madruga? Ó, o Madruga correu, gente. Madruga, eu vou falar agora. O Madruga é um sagão. De um jogo de vida, eu vou ficar nem botar essa do caralho que não, meu irmão. O que não, meu irmão. Pode ir. Puxa, vai. Tô brincando. É não, é não, é não. É não, é não, é não. É não, é não. É não, é não. É não. É não. E aí o John Mika do 15º John Cena? John Mika! Para de ir calar! Não! Madruga! Madruga tá correndo! Caraca que lindo! Ciclano do caralho! Não! Meu Deus! Eu fiquei armada! O caralho! Que engano! Ciclano é pelão! Meu meu botão! Então! Oh velho! Esse bosta aí! Oh mãe! Já dá pra comer meu copio nudos! Meu Deus! É agora! Oh mãe! Que? O carma não já tinha em família, Felipe! Tem família aqui! Já pá pá pá! Toma! Já matei! Oh vai! Toma! Tem meu relax! Tentei meu relax! Pera, 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 pera aí! Tem um moleque! Eita porra! Soco, soco, bate, bate! Soco, soco, bate! Soco, bate, soco, bate! Soco, bate, soco, bate! Soco, soco, bate! Soco, bate, bate! Que arma! Que arma podre, velho! Pera aí! Eu só finalizar minha lá!